e agora vocês vão curtir um efeito que melhor vocês assistir com efeitos sensacionais nesse excelente aplicativo pinemaster que eu vou estar mostrando para vocês acompanha aí primeiramente o efeito com câmera lenta na velocidade 0.125 x acompanha aí o o o o o o o o Agora, com o efeito. E também acompanhe o efeito normal, que é o que eu vou fazer o tutorial, caso você deixe um comentário bacana e comente aqui, bastante aqui, é gratuito, aproveite aqui embaixo desse vídeo, compartilhe com seus amigos. Não se esqueça, deixando seu like, só assim você será notificado com a sua inscrição, claro, aqui no canal, quando sair vídeo novo aqui. Não se esqueça, ativando o sininho e deixando seu like e comentário, você receberá nosso vídeo em tempo real e não deixará de receber nenhum dos nossos tutoriais, assim como esse aqui. Legal? Então compartilhe aí, assim que a gente atingir a nossa meta de likes nesse vídeo, eu vou trazer esse tutorial para vocês. Então galera, já vou ficando por aqui, um forte abraço e lógico, até o nosso próximo vídeo. Valeu! Tchau! 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 Tchau!